Fala galera, beleza gente, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da NG Games Vou estar trazendo aqui com vocês mais um tutorial que agora é do emulador de uso de Nintendo Switch Espero que vocês gostem, né galera? Eu vou estar fazendo um tutorialzinho bem completo, mais rápido possível que eu puder, beleza? Emulador de uso, emulador de Nintendo Switch, pra quem não sabe eu vou estar mostrando aqui pra vocês, beleza? O site é esse que vocês estão vendo na tela, usotrassimemul.org Beleza? Esse é o site aí pra vocês Galera, ele é compatível com Windows e Linux aí, principalmente Windows, beleza? Ele funciona em sistema 64-bits tranquilamente, beleza? Ele é desenvolvido pelos mesmos, pelos mesmos criadores do Citra, né? São os mesmos criadores do Citra, beleza? Então galera, aqui é a página inicial, é onde você vai encontrar aqui, lista de compatibilite aqui São os jogos compatíveis, né? Segue o mesmo padrãozinho do Citra Nas cores e os jogos aí Só que tem bem menos jogos aí que são funcionais Porém, né? Emulador de Nintendo Switch Mais recente, mais novo E aqui tem os screenshots, né? São os jogos aí que fazem Galera, se você não for inscrito no canal também Se inscreva no canal, beleza? Ativa o sininho Deixe o seu joinha Pra você não estar perdendo nenhum vídeo do canal Tá bom? Isso ajuda demais o canal também Isso ajuda muito Se você não faz ideia O seu like ajuda demais, cara Aqui em Help Aqui temos algumas coisas aí Que as pessoas sempre perguntam Vive o Wiki A gente está falando um pouco do emulador, né? Emulador experimental OpenSource Nintendo Switch Desumificadores de Citra E é desenvolvido em C++ E tal Estou falando aí Algumas coisas É... Usado no Windows, Linux, Mac Suporte aí, né? Para várias GPUs Tudo mais Estou mostrando aqui o download Aqui, galera O download Windows Installer é simples, né? Tem que estar com PC atualizado, né? Para evitar aqueles livros de DLL e tudo mais Pacote Windows Installer DxWeb Star VcRidit Tudo mais Você vem aqui em Manual Download, ó Manual Download Aqui vai estar as builds aqui mais atuais Lá serve de 11 horas atrás Tá vendo? 11 horas atrás Tem a MyLineBuild aí 7, 8, 5, 2, 7, 7, 0, 6 Ah, 11 horas atrás De um dia atrás De dois dias atrás Aí você pega aqui, ó O seu sistema operacional E clica aqui Você pode fazer o download automaticamente Clicando no verdinho Pode fazer o download do Rare aqui Clicando aqui Né? No Windows, no caso, o meu Aí vai baixar É só extrair Avisou o padrão de extração normal Tem segredo Estou cancelando Porque aí essa pasta Que vocês vão ter Né? Essa pasta aí Né? Vou estar Fechando aqui De novo com vocês É só você abrir aqui, ó Né? Eu mudei as cores dele Mudei os termos De vocês vão estar branco Com mais Bem grande Né? É só dar dois cliques aqui Né? No mais Vai estar aí Na tela de vocês Né? Aqui é pra estar Colocando o diretório Do... Da sua... Da sua pasta Então eu recomendo vocês Fazerem o quê? Tá aguardando O jogo de vocês É um passo Pega todos os jogos De vocês E coloca Numa pasta só Pra ficar mais simples Mais organizadinho O seu emulador Entendeu? Aí vem aqui, ó Você vai lá Cadê, cadê, cadê Seleciona aqui Sua pasta Espera um pouquinho O jogo está carregando Pronto O jogo se carregou Né? E do lado aqui Vocês vê A compatibilidade deles Bad Não testado Ok Não teste Não teste Tal Tudo mais Beleza? Aí é só você Está dando dois cliques Pra estar iniciando o jogo Mas antes disso A gente vai fazer Alguns processos De configuração Pra deixar o seu emulador Totalmente funcional No meu aqui É porque eu já fiz Essa configuração Tá tudo certinho Vamos lá Vou estar mostrando Aqui passo a passo Com vocês Primeira coisa Você vai em file Né? Tem a opção file aqui File aqui São várias opções Vocês podem Open Use um folder Né? Aqui é o folder Do emulador Que vocês baixaram Nessa opção File Aqui Aqui essa Load não Start Filtor name Load file Aqui ó Pra vocês abrirem Manualmente Né? Algum jogo Né? Aí você pode clicar Aqui ó Dá dois cliques Em abrir manualmente Um jogo Tá vendo que eu Cliquei em abrir Manualmente um jogo Né? Chama Ginger Beyond the Crystal Vou dar um Emulation Aqui na opção Emulation Então stop Né? Aqui você pode Pausar Automaticamente A sua Emulação Né? E aqui você pode Tá fazendo File de novo Né? Tá iniciando Aí novamente Né? O seu Seu Alguma Algum jogo Você vai aparecer Aqui ó Também que tem erro Pode tá fazendo O teste aí Beleza? Agora aqui Emulation Configura as partes Mais importantes Estão aqui Nessa parte Então preste Bastante atenção Então galera Se você não Deixa o seu Like ainda Deixa o seu Like Se você não For inscrito Ainda Se inscreva Ativa o sininho Pra você não Perder nenhuma Novidade do canal Beleza? Então aqui galera Aqui tem opção General System Graphics E Contros Aqui gente General Aqui ó Limit Speed Deixa desmarcado Né? Limit Speed Quer dizer Você vai tá Limitando A velocidade Do seu emulador Confirm E a gente Não precisa Marcar nada Prompt for Use Gamebot Pause Emulation Background Também não precisa Marcar nem nada Theme O tema aí De vocês Vai tá Default Vai tá Branco Né? Eu marquei Colorful Que vai de gosto Essa parte Que vai de gosto Só vai mudar A coloração Do seu emulador Eu achei Essa mais Eu achei Essa melhor Visível aos olhos Principalmente Pra fazer um Tutorial Pra vocês Agora aqui Web Né? Web é essa parte Bastante importante Né? Você vem aqui Em Sign Up Né? E aqui Vocês vão tá Logando Né? Vocês vão Logar Com Vocês vão Tá logando Aí com O e-mail O gmail De vocês Vocês vão ver Que vai aparecer A tela aí Né? Você pode tá Regenerando aqui O token De vocês O PR Vai dar um Colar aqui Ó Dá um Verify Entendeu? Que tá Verificado Ó Nerdland Underground Games Apareceu aqui Beleza? Aí vai aparecer O nome de vocês Do e-mail de vocês Né? Quer dizer Esse é o User de vocês Beleza? Você escala A pasta User Agora Nesse aqui Beleza? Agora Em Debug Aqui Você Realmente Não vai tá Preciso Mexer em nada Aqui Né? Por enquanto Né? Game Lixo Aqui Aqui Algumas opções Aqui Né? Você pode tá Mexendo E com Size É o tamanho Do ícone Standard Small Standard Largue Full Size Aí vai mudar O tamanho Standard É esse Que vocês Estão vendo Agora Largue Se eu Dar um OK Que vocês Vão ver Que ele vai Aumentar De tamanho Vai ver O ícone Aqui Vai aumentar De tamanho Tá vendo? Então Esse também É mais Uma coisa Demulador Que vai De gosto Do seu gosto Entendeu? Então Eu prefiro Tá deixando Standard Né? E Aqui tá Mostrando Titlename Né? Roll Text1 Aqui 12 Orbits Por exemplo E roll 2 Text2 Titlenid Esse ID Aqui Do joguinho Beleza? Aí vocês Dão um OK Aí vai Tá Voltando Aqui Voltou Aqui Beleza? Agora Vamos voltar Para os Comforações Aqui In System System Aqui tem Uma coisa Bastante Importante Também Né? Linguagem Você coloca Português Sold Input Aí você coloca Surround Né? Console ID Também não precisa Estar mexendo em nada Nessa parte aqui De console ID Profiles Né? Só selecionar Aqui Vai dar um OK Vai vir Assim No seu Comulador Provavelmente Vai vir Assim Não vai ter Que mudar Nada Entendeu? Services Né? Aqui também Não precisa Estar mexendo Em nada File System Aqui também Não vai estar Precisando Mexendo Em nada Galera Ainda não tem Muita coisa Que está Mexendo Aqui Para a gente Estar Podendo Configurar Áudio Áudio Automático Audio Device Né? Aqui não precisa Estar mexendo Em nada Automático Também No meu Que o sistema Tem vários Né? Pode deixar Automático E volume É de gosto Também Beleza? Vocês podem Dar um OK Mas vamos Para o Graphics Aqui Um Graphics Aqui galera Usa De Charter Cache Né? A gente não Vai estar Usando De Charter Cache Nenhum Né? Use A Clonete Pro Emulite Isol Você pode Estar marcando Essa opção Aqui Use A Synchronous GPU Emulation É tudo De GPU Tá puxando A sua GPU Marca Essas duas opções Depende Do jogo Cara Isso eu falo Para vocês Que uma coisa É o seguinte Depende Do jogo Essas opções Aqui Tem opções Que você vai Marcar Só essa Vai ficar Melhor Tem opções Que você vai Desmarcar As duas Vai ficar Melhor Tem opções Que você vai Marcar Essa Vai ficar Melhor Entendeu? Só você Fazer Uns testes Aí Beleza? Em alto Windows Size Aqui é a resolução Que vocês podem Estar marcando 1280x720 Deixa marcado 1280x720 Em controls Aqui é bastante Importante Também Tem input Hotcase Beleza? Vem em input Aí clica Aqui tem custom Single player E single player Handhead E dual joycons Clique em custom Se você tem um controle Normal Cara Igual o meu Estou usando o controle De xbox N60 Sem fio Dá um configure Aqui de vocês Provavelmente vai estar Noni Que eu já dei uma configuradinha Vai em pro controller Configure Aí é só você configurar Cara O A Aqui Tá vendo? Eu tô apertando aqui Do controle Agora Não tem Não tem segredo Aperta Aperta Pra aparecer Mesmo Enquanto eu configuro Enquanto eu configuro Galera Se você não deixou Seu like Ainda Deixe o joinha Beleza? Se inscreva No canal Se você não Foi inscrito Pra você Tá ajudando Cara Você tá ajudando O canal A crescer E o vídeo Ficar mais notado Aí galera Beleza? Peraí Configurei errado L É Aí você dá um ok Aí depois Aqui galera Por exemplo A maioria das pessoas Usam controle normal Então eu vou tá Ensinando agora A configurar com Controles normais Dá um ok Pronto Depois dá um ok Tudo pronto Tem alguns jogos Tem alguns jogos Que você vai tá Precisando de alguns Arquivos Pra você Estar fazendo ele Funcionar melhor Igual por exemplo O exemplo Do Diablo 3 Que eu tenho aqui Né? Você vai tá Precisando do Save Game Do Diablo 3 Que tava aqui O Diablo 3 Precisa do Save Game Dele Pra ele tá Pulando algumas partes Pra ele tá Podendo dar uma Adiantada nele Beleza? Então galera Eu vou tá Ensinando pra vocês Até você Tá entrando No Observe Data Location Ele vem aqui No Super Mario Odyssey Clica com o botão direito Open Save Data Location Aqui Eu vou ver que tem várias opções Open Data Open Mod Data Location Tal Navigate Properties Vocês vão ver Properties aí É a versão O nome O criador Tudo mais O tamanho Né? Vocês vão aqui Open Save Data Location Clica aqui Dá um ok Vai abrir Aqui é onde vai ficar O Save Game Do jogo Se você pegou O Save Game Do Super Mario Odyssey Você vem cá E clica E cola Aqui Você vai tá Né? Automaticamente Usando esse Save Game Aí, beleza? Agora aqui Eu vou tá moço Fazendo um teste Aqui Vamos abrir o Super Mario Odyssey Pra ver como é que tá Eu tô sem save dele Provavelmente ele vai tá Não vai tá muito legal Mas a gente vai fazer Fazer um teste aí Beleza? Depois a gente abre Algum outro joguinho Como vocês podem ver Abriu normalmente Até o Mario Odyssey Tá vendo que tá travadinho aí Comparação com as versões Com algumas versões passadas aí Até bom Partida nova Vamos ver como é que vai tá O jogo, hein? Então olha Se você não deixou seu like ainda Deixa o seu joinha Beleza? Se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho também Das notificações Sininho das notificações Notifica você De todos os vídeos aí Do canal Beleza? Vocês podem ver Galera Tá bem travado Né? Configure Configure Aonde que a gente pode Tá solucionando algum problema Nessas partes aqui Né? Configure Isso aí É um Configure Stop Configure É Vamos tentar forçar 30 fps Alto Indossais Tentar abrir novamente Aí Beleza? Então basicamente Galera Basicamente Tudo é Foi esse Nem todos os jogos Vão tá funcionando Beleza, né? Tem jogos que funcionam Com os gameplays Vocês podem ver Aí no canal Tem jogos que vão funcionar Belezinha Então jogos Que já Vale Jogos Que funcionam Belezinha Beleza? Tem outros igual Mario Que por exemplo Que não funciona Não funciona bem Trava Você precisa de save Igual o diabo Tudo mais Então olha Se você gostou Do vídeo Né? Se você gostou Curte o conteúdo Do canal Se inscreva Ativa o sininho Beleza? Já compartilhe Também no whatsapp De um grupo Que você tiver aí Vai te ajudando demais Você vai ter essa ideia É ó Já ganhou Eu já ganhou Alguns frames Percebi Que ele tá Mais acelerado Speed 88% Em eu creio que essas cutscenes assim essas partes com certeza pesam mais nesse emulador né do que o jogo em si tem que lembrar que quanto mais elementos na tela né mais vai ficar mais vai pesar cara não adianta emulador não é os melhores né sim a desenvolvimento dele tá ótimo né porém é recente bem recente bom 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 É o mal deitado Então basicamente é isso galera, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Joinha, like, faça tudo o seu direito Qualquer dúvida que você tiver, deixe na descrição também Que a gente pode estar respondendo o mais possível, beleza? Tamo junto, é nóis e fui! Tchau